O melhor baile da cidade, Caldeirão L7, eu espero A cara do freio da Blaze, hoje ela quieta do lado, acelerando de face, sempre com bolso lotado, MD na Renegro, muito calmo e abusando, começando em 7, mixando 2 mais 1, a pedido dos criaí, que ele pede, começar devagarzinho, é uma semana, é mega cena acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no pulso, artilharia pisada, eu tô vivendo no futuro, quem disse que eu tava duro, quem sabe quanto eu faturo, tô de melhora na vista, paga na vista, nada de juros, acelerando o vroom, sabe que o junto de NAP, L7, vem logo, AZ, AJAX, AQUELA CENA, Vida de cinema, numa semana, é mega cena acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no pulso, artilharia pisada, é mega cena acumulada, é mega cena acumulada, é mega cena acumulada, só o fuduê, tudo que rola no baile do 40, ele pica, vamos nessa, vem! T-t-tacanagem é com ele mesmo, que só lança tamborzinho xereca, que sacode as perereca, Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ô DJ da sacanagem, 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 sacanagem Vou começar devagarzinho, vamo nessa, vem Aquele pique aí Tu quer pra eu, quer piscina, tu quer pra eu, quer piscina Vamo nessa, amiga, vem Sensualizando, rebolando gostosinho, vá Vai, 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 vai Tipo assim, faz o mesmo assim Porque a praia quer piscina Mas eu tava�ando pra tudo Eu não sei, mas eu tô pensando Porque a praia quer piscina A manta tá dando casamento Nasdertona e a tiranha no Shack Roi, oi, oi, rasta E rasta, oi, 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 oi E rasta, oi, 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 oi Jogando tudo, mulher velha Eu já sei tua intenção Tu quer ficar com a marquinha pra afrontar Afronta tua inimiga aí, vai Isso, o mulher debochando Pra afrontar A gente vai fazer o vídeo aí Só me marcar, valeu Lá no Insta, lá no Twitter Arroba Jsorriso22 Vamos nessa, mulher, vem Pra afrontar 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 Desde novinha Você já é safadinha Devagarzinho, velho Tu passa, mas tu nunca vai mudar Antigamente eu tinha pena dessa mina Mas hoje em dia Se brechar eu vou tacar Pronto na reta É pirocada Toda vida vai tomar Coça de pica Até tua chota latejar E no outro dia Não explana pras amigas Senão ela vai ficar Cheia de vontade de me dar Pronto na reta É pirocada Pirocada Então toma, vai Pirocada 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 Toda vida vai tomar Coça de pica Até tua chota latejar E no outro dia Não explana pras amigas Senão ela vai ficar Cheia de vontade de me dar É o bicho, já deu pra ver que o couro vai comer Levo a mulher Levou-me nessa A partir de agora Só tabuzir xereca A mulher Vamos nessa Vai Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Catucado Perereca Sanhado Vai tomar Catucado Perereca Sanhado Vai tomar Catucado Cigilo vai mais Se chamar Venda agora Vai tomar Cigilo vai se chamar O brabo O brabo do YouTube Senta e se acaba Vai pira Senta e se acaba Senta e se acaba Encajado Cê tá na parte Não para Aluno bruxo Bigode É como Nessa Não para Galdeão Ela brota nos prazeres Junto com as amigas E pra trocar o giló Tá com fogo É pébola Filha da puta Na piroca Que tosse É pébola Filha da puta Na piroca Que tosse Vai Vai lotando Devagar Vai Vai lotando Devagar Vai Vai lotando Devagar Vai Vai lotando Devagar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Só curva Só tapa na ponda Pela no ritmo do tampo Só tapa na ponda Pela no ritmo do tampo Esse DJ é bravo Me botar de pi Botar de pi Botar de pi Tá de pi Botar de pi Vai descendo até embaixo Tá de pi Botar de pi Botar de pi Botar de perna Botar 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 Tô fumando chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Que eu disse um chá De você Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Só coro até o final De você Tava vir, tava mal Já um louco, jogo de balão Acionei uma novinha Pra dar um pente de leve No pele na pele No pele na pele Mas na certa Botar camisinha Só que a espiranha No pele na pele No pele na pele Mas na certa Botar Camisinha Só que a espiranha No pele na pele Joga cega Jereca Garota Botar Você Tô 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 Joga no turu O macete e o que valeioxina só Roga serranha jeca garota Bota a moção e tá por cima da rua Da frase eu vou mais um Mas o macete e o que valeioxina só Se tu tá caindo na pica do par Se tu tá caindo na pica do par Batamau derriturada Batamau derriturada Que eu quero um tempo Batamau derriturada Que eu quero um tempo Aquele pico, olha a tropa da colina aí Vai bica, vamos nessa vai A tropa da reta aí, vambora, vê Bonito, bonito, desprezo Olha a via da colina, hoje tu vai passar Brota, brota da colina, busquei aqui a mas Brota, 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 mulher velha, o trio aqui na massa Fode, 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 fode Fode, 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 fode A vida vem em ter com força A vida vem em ter com força Minha piroca, tua pura Tchmann Tchmann Fchmann Tchmann Matheus Não me enxerguei Vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando, vem puro A novinha do esconde tu , mas que tá Eu não tenho que ir, eu te beijo Sou a porra de erro, cássese Eu já prova até mulher, céssese Eu já sou o chame, céssese Eu já prova até mulher, céssese Eu já prova até mulher, céssese Tá entaça, entaça dela Tá entaça, entaça dela Tá entaça, entaça Tá uma fila, tá uma fila, tá uma fila Valeu Toddy tamo junto Meu trabalho do Barro Chico Vamos boa Putaria, putaria Putaria, mais uma que vai parar tudo Putaria, putaria Trata nos prazeres, eu tô ligado que você é uma safada Sua rola e a lágrita forte de trocada Geral já sabe tuas Minha tropa do 40, alô DB, BQD, vambora, vá Tá se dirizando, rebola a bunda, vai jogando pro cima É o sorriso tá tocando rítmica E tu desce até o chão, dos foios de pé Só vou rebolar gostoso por menor que ta de peça Sento que a buceta, sento Sento, 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 sento Só vou rebolar gostoso por menor que ta de peça O sabor é boca gostoso por menor que tá de peça O bote machuca, o bote machuca Faz arrasto aspirando pra foderar tudo Esse é o dedo do DJ que se entrega e se machuca Goza, goza da tua cara e te chama de vagabunda Goza, goza da tua cara e te chama de vagabunda É o bicho, vai, eu toda sexta-feira rola o nosso bailão do 40 Aquelas coisas todas, vamos nessa que é só coro ritmar até o final, vê No cabaré, no cabaré, vei pro cabaré, bebê, vei No cabaré, 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 buque, buque Se joga, fala 3 xe 3 xe Nossa vem ali preparada Que hoje eu tô cheio de peso Porque tem que preparada Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só catuca, dom, catuca, dom, catuca, dom, catuca O melhor, o melhor, a sua vida Donca-tuca Desce e desce na panorra 전복 tem um mágico farm Tenho mágico farm, Tenho mágico farm, Tenho mágico farm, Tenho mágico farm, Tenho mágico Alô 2C tamo junto, Mágico farm, Mágico farm, mágico farm, mágica feiticeira vai feiticeira Que que é isso? Feiticeira o que tem pra me dizer? Mas a mágica que eu faço, vai no meu suneco cresce, Mas a mágica que eu faço, vai no meu suneco cresce Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que 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 é isso? Eu sou mágico em MC, me preciando toda hora, Continuando devagar, Mas que não ganho da poeta E se é o bondido, os cria do jeito que ela se envolve? Yeah, vai jantar no poeta E se é o bondido, os cria do jeito que ela se envolve? Yeah, vai jantar no poeta E a putaria lá vai querer sentar, Então nós jogaste Alô Alex de Bebel, tamo junto seu puto 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 Alô? Alex de Bebel, tamo junto seu puto Alô Alex de Bebel,orpomante seu gregão Quando eu faço, eu gosto de nomeizar A xereca vai tomar Prepara que essa é foda e a novinha gosta dessa Quando o DJ to tá daquele jeito Atrás perna e deixa É assim que elas gostam Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Você vê que bota que bota Vai se apaixonar Bota que bota Toma, toma, toma Fele toma Toma, toma, toma Toma, toma Por cima é só, por cima é só, por cima é só Quando, 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 quando Senta, 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 senta Essa turma vai gostar, se posiciona novinha Tu gosta né mulher, vambora Quando, 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 quando Senta, 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 senta Essa turma vai gostar, se posiciona novinha Pouco pra vir muita música, então vai na sentadinha Sentadinha, 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 sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Tem rebolando, vem sentando gostosinho Sentadinha, 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 senta, senta A sentadinha... Então vai na sentadinha, sentadinha Provei, provei da transacentia A mulher se revela e o calhão de tu vai sentar É do beco na viala É só botar, 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 botar Só botada, vai Pessoa na tacereca, botar, tal Pessoa na tacereca, é só botar, tal Pessoa na tacereca, Casey Pessoa na tacereca 150 da na sequência Pcd, pccd Pcd 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 Mastigado de balinha A pedido do X Bandido Balança Bandido balança Bg delha foda Vem do whisky Dom independente Inscreva-se Deslocada na cintura O Надо pela gama De bocada na cintura De bocada na cintura Me botar de perna aberta Me botar de perna aberta Me botar de perna aberta Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha, meu pau ficou duro, depois eu botei Chate chate, 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 chate Aquele pique, mano Tá na pista aí, sete biquiçado, dois mais um Valeu só, coro ritmando até o final Breve, breve, surpresinha no baile do 40 Aquelas coisas todas, vamos nessa Todo sabadão, coro come lá, tá? Vai tomando 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 Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Hoje é dia de cachorrada, noite da... Me dá uma piroca, me dá uma piroca É a tropa do chapa, vamos nem essa gente Me dá uma piroca, me dá uma piroca, me dá uma piroca Alô, toda a tropa de São Gonçalo, Niterói, vambora, vem Me dá uma piroca, vai tomando Vai tomando, vai tomando Escondidinho, trabado, escondidinho Cabelo pretinho, desfazadinho na régua Comentados escondidinho, como o querido por ela Neurótipo de guerra, eles não rendem pra ninguém De lançar na mão, com a cação de cem De lançar na mão, com a cação de cem Sem sorriso ele é foda Rei do whisky, DJ 2P ele é foda Rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte De ló ele é foda Rei do whisky, presidente ele é foda Rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte PQD dele é foda, rei do whisky, levadão ele é foda Rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte Acionado escondidinho pra fuder na suíte De ló ele é foda, rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte De ló ele é foda, rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte Valeu DJ love, sou a trapa do arará e vambora vem Cabelo pretinho, desfazadinho na régua Comentados escondidinho como o querido por ela Neurótipo de guerra, eles não rendem pra ninguém De lançar na mão, com a cação de cem De lançar na mão, com a cação de cem De cem sorriso ele é foda, rei do whisky, DJ do espelho ele é foda Rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte De ló ele é foda, rei do whisky, presidente ele é foda Rei do whisky, acionado escondidinho pra fuder na suíte GDD ele é foda, rei do whisky GDD ele é foda, rei do whisky, dalterna escondidinho pra fuder na suíte . . Vamo nessa rapaziada mano, trouxe rabadão corocomo lá no quarenta lá, valeu que ele pique, fofura, essa barra nessa aqui é fofura, tu gosta, vem. Galteirão, 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 da Coreia, da Coreia, da Coreia. O melhor paine da cidade, Galteirão. Galteirão, Galteirão. Prazeres